A Assembleia Legislativa do Paraná adere à campanha promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Combate às Fake News, as notícias falsas replicadas na internet e aplicativos de mensagens que prejudicam as eleições. O objetivo é defender a integridade do processo eleitoral e divulgar conteúdos oficiais para combater a desinformação. Nós faremos essa parceria, como foi feito com o TSE, junto com a Câmara dos Deputados, faremos a mesma coisa aqui. Nós faremos a parceria para o combate à desinformação. O eleitor consciente não pode ser manipulado. O eleitor deve ter um processo limpo, transparente, para que ele possa bem indicar quem é o seu representante. E o Tribunal Superior Eleitoral está incentivando que os tribunais eleitorais formem parcerias institucionais com os parlamentos, no caso aqui a Assembleia Legislativa do Paraná, de combate à disseminação dos fake news, das falsas informações, e ao mesmo tempo de criar, dificilmente na opinião pública, ambientes que desfavoreçam ao debate democrático verdadeiro que deve pautar umas eleições. Nós vamos apoiar os esforços feitos pela justiça eleitoral para que nós tenhamos eleições limpas e, ao mesmo tempo, justas, para que o eleitor possa votar com toda a consciência em relação às pessoas que ele acredita e nas ideias que defende, e não influenciado por notícias falsas ou as chamadas fake news. Caminharmos juntos nessa decisão de combate aos fake news, que é um mal que assola o Brasil nesse momento, que desconstrói a imagem da nossa democracia, que cerceia o direito das pessoas livremente fazer as suas escolhas. Muitas vezes o voto se torna desvirtuado em função de uma notícia desinformada, inverídica e que prejudica, com certeza, a decisão do próprio eleitor.